Música O convidado do canal do Jorge Nicola no Youtube foi Marcelo, que entre outros atletas cuida da carreira do Mia Patrica de São Paulo. O empresário explicou alguns assuntos sobre o jogador, como a polêmica no vestiário que envolveu o técnico Gero Senna na partida contra o Fluminense. E ao falar sobre a possibilidade de saída do seu agenciado negando, Marcelo fez uma crítica a gestões anteriores do Tricolor. O São Paulo é um time muito difícil de um jogador atuar, por isso que fez a contratação de Patrick nos últimos anos. De uns 5 anos para cá, olha o tanto de contratação que o São Paulo fez. Você conta nos dedos as que deram certo, Caleri, Patrick e aí. O que mais? Olha o tanto de dinheiro que gastou. As diretorias anteriores e tal, mal gasto. Tem que ser sincero, é uma outra coisa que gosto de falar quando tenho oportunidade de dar entrevista. A torcida só enxerga o que o clube fez, mas não o que os clubes perderam. Disparou o empresário! Igor Vinicius viveu uma das melhores temporadas de sua carreira no São Paulo neste ano. O jogador foi responsável por 4 gols e 7 assistências, um dos maiores garçons do elenco de São Paulo em 2022. Em comparação, em 2021, foram 2 gols e 6 assistências. E em 2020, não balançou as redes nenhuma vez, mas deu 3 assistências. O lateral integra a lista dos jogadores que segue treinando mesmo de férias e chamou a atenção ao publicar um vídeo na qual fazia embaixadinhos utilizando uma bolinha de tênis. Confira o vídeo! A Fiorentina da Itália tem interesse na contratação de Beraldo, zagueiro de 19 anos do São Paulo. Ainda não foi apresentada uma oferta para tirar o jogador do Monombi, mas isso pode acontecer durante o mercado da bola, como soube a gol. Tratado como nome promissor, o zagueiro é monitorado de perto pelos italianos. O clube avalia a possibilidade de enviar uma oferta logo após a Copa do Mundo disputada no Catar. A janela de transferências do futebol europeu se inicia em 1 de janeiro. Os italianos têm tempo de sobra até o período exato para formalizar a oferta. O zagueiro é canhoto e é visto pelo clube italiano como nome interessante no futebol brasileiro, especialmente pelo que apresentou nas divisões de base. Nessa temporada, a primeira como profissional no Monombi, Beraldo fez quatro partidas pelo time principal, três pelo Brasileirão e uma pela Copa Sul-Americana. Ele ainda esteve em campo em sete jogos da Copinha, marcando um gol na competição. Beraldo tem contrato com São Paulo até 30 de junho de 2026. O jogador chegou ao Citericotia em 2020, depois de passagens pelas divisões de base da União Barbarense e 15 de Piracicaba. O jogador chegou ao Citericotia em 2020,